Agora, no sistema que temos atual, e a Sara Pinto perguntou muito bem, o PS pretende passar de 7 para 9 escalões, 9, também acho que tenho um slide sobre isso, como disse, eu hoje vou bater recordes de slides, ainda bem que não são deixados os slides, esta linha encarnada, 9, não há país na União Europeia com 9 escalões, quer dizer, há 1, todos os outros têm menos e há 11 que têm 1 ou 2 escalões apenas, 11 países têm 1 ou 2 escalões, não há nenhuma bizarria que nós estamos a propor, a nossa proposta de taxa única, que como sabe passa por uma fase intermédia com duas taxas, é uma coisa absolutamente normal, o que é que se passa hoje em termos fiscais em Portugal e que é absolutamente contrário à tal inovação e à tal qualificação que o António Costa diz que é fundamental para crescer, e eu estou de acordo, vamos falar do José, que é alguém que é mediano em Portugal, infelizmente ganha 800 euros, está um bocadinho abaixo da mediana, metade dos portugueses ganham menos de 890 euros em Portugal, que está a ganhar 800 euros, a empresa quer aumentá-lo para 900, o que é que tem que fazer? Dá-lhe os 100 euros do aumento e os encargos sociais, paga mais 24 euros, o José o que é que recebe? Só recebe desses 124 que a empresa paga mais, paga 66, os outros são pagos para quem? Para o Estado, 58 euros, ou seja, para aumentar 100 euros o José hoje, o Estado fica com 47% do aumento, metade do aumento que ganha, de alguém que ganha 800 euros para passar para 900, o Estado fica com metade do António Costa, isto não é possível, não compensa trabalhar para subir na vida em Portugal, o mérito de alguém que se queira esforçar fica completamente ativado com o risco.